Respira. Mas tu conheceu a Xuxa onde? Eu conheci a Xuxa no Fluminense, era um concurso de Miss Objetivo, e ela ganhou o concurso. De Miss? E eu, no Cidade Contra Cidade, no Rio de São Paulo, tinha que levar uma loura, uma morena e uma mulata, para representar o Rio. Aí eu estava namorando uma gata, que tirou o segundo lugar, eu falei, vê cara, aquela menina que ganhou, como é o nome dela? Vamos lá no Fluminense para ligar para ela, Xuxa. Aí eu fui lá, liguei para ela, falei, pô, você quer participar do programa Silvio Santos? Você vai representar a loura? Eu quero, certinho. Assim que você conheceu ela. Assim que eu conheci ela. Aí eu levei a Solange Couto para representar a burrata. Caralho, Solange Couto. Que era um espetáculo. Espetáculo, Solange Couto. Do Sargentelli. Você só andava com Deus, hein, irmão? Não, esse aqui era. E galã, e galã, e galã, e galã, e galã, bagaralho. Só Deusa, velho. Mas eu, pô, jogava meu talento, eu jogava o talento, seja por o carinho, baixia por 12, por ele e joga, depois eu jogava o seriado que choca 5, 7, 9 e 11, porque eu tinha uns códigos, né? Quando a gente saia com uma gata, pô, o que que tu fez na gata? Talento 7. Talento 7 era um boquete. Talento 5, punheta. A gente não é moleque, né? 15 anos, 14. Ih, pô, talento 9, cu. A gente tinha um código, né, garoto? Isso é bom. 14, 15 anos, né? Pô, ele saiu com a gata, qual foi o talento? Talento 6 por o carinho, depois foi o doze por ele e bem choque, depois ficou o seriado que choca 5, 7, 9 e 11, 16 por ilusão, 23, karma. Pô, tu saia a noite toda com a gata, não dava em nada. Isso aí é foda, né? Era foda. Isso aí é barra. Eu inventei esses códigos, bicho. É. Inventei esses códigos e a gente se comunicava tudo com o rosto. Sim, melhor. Tinha 14, 15 anos, 16 anos. Pô, era mó barato. E aí eu conheci a Xuxa ali, aí virou uma amiga, virou uma irmã. Xuxa é minha irmã, cara. E você ia direto pra... Acho que você se apaixonou, né? Eu saio do SBT, pô. Eu tive uma paixão, eu tive uma paixão. Não, mas antes de televisão. É, eu tive uma paixão por ela. É, porque... Antes ainda. Bem antes. Ele ia, pegava motinho e ia pra Bento Ribeiro, que é longe. Levava a banda, só pra ver ela. Levava ela. Você ia todo dia pra Bento Ribeiro. Eu ia de vez em quando eu ia pra Bento Ribeiro, de vez em quando eu deixava ela na casa da Luísa Brunet, que ela ficava na vila. Outra deus, hein? Ela fazia a planeta dos homens. Eu a pegava e deixava ela na casa da Luísa Brunet. Outra deus, Luísa Brunet. A Luísa Brunet, a Luísa Brunet, ela é migona dela. Mas fala que você é com a propaganda de calça jeans, não é? Vou te contar a história da Luísa Brunet e a Xuxa. Essa é deusa, velho. Foi pra Coroa Grande. Eu, Xuxa... Onde é a Coroa Grande? Coroa Grande é ali quando você vai pra Angra dos Reis. Coroa Grande é ali, é perto de... Um pouquinho... Você sai do rio. Depois de Itaguaí? Depois de Itacuruçá? É, ali é. Tem mais cocada que vende ali na estrada. Ela ia antes de Angra dos Reis. Coroa Grande. Ela tinha uma casinha ali muito humilde. e tal, babá. Aí fomos pra lá. Vocês três. É. Eu, o Xuxa, a Luísa Brunet e o marido da Luísa Brunet. Aí escuta essa, Carioca. Aí chegamos na praia. A Xuxa, bicho, ela foi criar... A avó dela sempre a criou de uma forma com muita liberdade. A Xuxa era aquela pessoa que chega na... Aqui ela... É sol, ela tira roupa. Fica pegando sol. É natural pra ela. Natural. Essa é... Natural. Não tinha terror. Não tinha maldade. Porra, Ibran. Aí fomos pra praia. Coroa Grande. Chegamos na praia. Eu, Xuxa, a Luísa Brunet e o marido da Luísa Brunet. Que eu esqueci o nome dele agora. Aí, brother. Chegamos na praia. Porra, a Luísa Brunet, capa de revista, porra. Arrebentando que nem Xuxa. Né? As mulheres. É, número 1, número 1. Nossa Senhora. Aí, brother. Chegou na praia. Aí as duas vão e... Tira a roupa, né, brother. Normal. Natural, né, bicho. Pra pegar sol. E eu ali, né, bicho. Tava vendo ali a Luísa pela primeira vez, né, brother. Porra. Aí fiquei ali parado, né, bicho. Olhando ali. Olhando aquele paraíso. Né? Falei, cheguei no céu. Que situação, hein, brother. Aí o marido dela pra mim. Aí ele sacou que eu fiquei olhando. E aí, Zéjão? Gostou? Vamos correr? Falei, correr? Só se for pra cima dela. Mas tu é louco, meu irmão? Falei, sai correndo agora aqui que nem um desesperado. Aí ele falou, porra, mas tu tá olhando muito. Falei, olha pra onde, meu irmão? Porra, tu quer que olhe pra o céu, caralho? Não tem jeito, cara. Porra, aí eu falei... Código 12, caralho. Meus amores, chega pra lá, chega pra cá, que você tá aqui no meio. Já sentei também no meio, já peguei meu sol peladão. Também sou natural, meu irmão. Duas bozas. E vamos pra cima, né? Mas o que era mais legal é que não tinha maldade na parada. A Xuxa sempre foi assim, bicho. Não tinha maldade na parada, meu irmão. Ela sempre foi da liberdade, meu irmão. Ela pegava sol em cima da laje, porra, pelada. E eu me lembro que, porra, tava lá em Coroa Grande. Um dia eu tô lá pegando sol com ela, ela pelada, eu pegando sol. Aí me chega o Cirano, o irmão dela, falecido Cirano. Porra, adorava o Cirano. O Cirano, ele cuidava dos malucos ali da área. Ele pegava os malucos, do mandicôme ali, pra dar uma volta com eles no domingo, pra dar uma volta. Aí tinha uns 10 malucos, ele me chega, me chega, me gritando, malandro! Malandro, eu, porra, falei, qual é, meu irmão? Tô pegando meu sol aqui, na laje, porra. Tô de boa, porra. Aí, porra, me ajuda, meu irmão. Eu saí com 10 malucos, só tô com 8, sumiram 2. Porra, me ajuda, eu tenho que voltar com os 10? Os 10, é. Aí eu falei, porra, meu irmão. Aí lá fui eu procurar um maluco, achei um maluco em cima da árvore, meu irmão. O outro sumiu, o outro sumiu. Até hoje a gente não achou mais um maluco. Aí, ó, meu irmão. Acho que tá aí, você deve ter feito o pânico. Eu peguei, eu.